A gente volta a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Em evento hoje no Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a questionar as ações de alguns governantes durante a pandemia. Vamos ver. Muita coisa foi feita, o socorro a vocês. Vocês foram na lona nessa pandemia, que foi superdimensionada. A manchete amanhã. Não tem carinho, não tem sentimento. Tenha sentimento com todos que morreram, mas superdimensionado. Tudo o que eu falei sobre o vírus, lá atrás, e o apanhava feito cão sarnento na pote de... Se comprova que é verdade agora. Até isenção de imposto para a vitamina D. Tudo. Até isolamento vertical, que não podia ser daquela forma. Fica em casa, a economia vê depois. Afundaram vocês. A política fácil, demagógica. Vendo o prefeito mandar soldar porta de lojas de ferro em São Paulo. Algemar mulher na praia de biquíni? Uma covardia. Uma patifaria. Só se vence em ditadura, pô. E me chama ditadura ainda. O presidente disse que foi impedido de tomar decisões em plena pandemia, em plena crise. E a morte por fome, como disse lá atrás, e agora essa imprensa aí de papel, né, essa brincadeira que nós temos de imprensa no Brasil, já começa a falar que as mortes estão chegando e vão ser maiores do que o próprio Covid. Bem como novas pesquisas, ainda não comprovadas oficialmente, né, mas estudos avançados, têm mostrado que não chega a 20% o número de óbitos do Covid. O resto foram outras causas. E nós aqui, numa onda mundial, fechamos tudo. Um só país não fechou no mundo, pelo que eu tenho conhecimento. E lá está sendo diferente. E aqui, e agora já começa a amedrontar o povo brasileiro com uma segunda onda. Tem que enfrentar, pô, tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio pra imprensa, ó. Prato cheio pra urubuzada que tá ali atrás, ali. Sem citar Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o democrata por querer interferir em assuntos internos do Brasil. Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado da tua riqueza. E tá cheio de malandro de olho nela. E o Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Vamos lá, Augusto, o que achou das declarações? Olha, como ele disse, é um prato cheio pra imprensa. Mas é sempre assim, a imprensa tá errada. De novo, que eu tava vendo a média móvel de óbitos e de casos confirmados, a pandemia praticamente acabou no Brasil. Agora a gente vai conviver com o vírus. Mas não acabou. Então quem quiser saber o que houve no Brasil em 2020 pelos jornais, saberá que a pandemia começou, fez um tremendo estrago e não acabou. Porque nos jornais ela continua escondida agora. Tudo que disse o presidente Bolsonaro tá certo. É isso mesmo, superdimensionar. Adotaram táticas erradas, métodos errados, fora de hora. A quarentena para todos chegou muito cedo, durou demais. A economia poderia ser muito menos prejudicada do que foi. Então agora os jornais dão isso como se eles jamais tivessem defendido com um noticiário catastrófico, né, necrófilo. Defenderam todas essas medidas que hoje eles dão que não funcionam com a cara mais lavada do mundo. E os políticos que comandaram o combate agora atribuem o quê? Tudo ao Bolsonaro? Ele foi impedido pelo Supremo de fazer qualquer coisa. Zé Maria. O presidente tem razão. Eu vou dividir em três etapas aqui. Primeiro, tentaram convencer o presidente ali de que a pandemia iria matar mais de dois milhões de brasileiros, não haveria hospital para todos e que os carros do exército buscariam cadáveres nas ruas. Foi o quadro pintado. O presidente ficou assustado ali no início. Foi aprovada uma legislação que está em vigor, né, que autoriza, inclusive, a vacina obrigatória. Eu já mostrei isso. Porque o Estado, os agentes públicos, podem, inclusive, exigir exames, exigir exames. A legislação que foi elaborada por Sérgio Moro e pelo Mandetta, os dois ministros, né. E, enfim, o presidente começou a ver um exagero através do instinto, porque todos achavam que tinha que fechar tudo. Inédito. Isso é bíblico. Na Bíblia, a gente vê lá os Lázaros isolados. Se isola quem está contaminado e procura o agente transmissor para evitar que a epidemia e a pandemia se alastre. É que no Brasil, não. Decidiram, no mundo, né, aliás, decidiram isolar os saudáveis. Já estavam, né, uma coisa errada por aí. Mas, olha, o presidente Jair Bolsonaro deu a grita e ele tinha e tem razão. Veja bem, o Brasil fez o melhor enfrentamento do mundo, em dois pontos. Primeiro, econômico. O Brasil evitou uma dificuldade muito grande, a fome crescente. Porque, quando se fechou a economia, o pobre não tem emprego público que recebe, apesar de estar em casa, não. O pobre tem que batalhar todos os dias para ter a comida no final do dia. Às vezes, do dia mesmo, porque trabalha por diária. Não fosse esse salário emergencial de R$ 600, Olha, a situação estaria muito complicada no Brasil. Além do salário emergencial, houve oferta de crédito e foi assim que o Brasil investiu, né, isso não é gasto, R$ 600 bilhões. Isso na economia. Na área de saúde, houve uma distribuição por parte do governo federal de respiradores. Eu fui lá ver essa central de atendimento e de logística e distribuição. No terceiro andar do Palácio do Planalto, um local nobre, foi montado um centro de concentração de esforços com a participação de todos os ministérios, inclusive da BIM, a Agência Brasileira de Informação. E tudo isso centralizado ali, houve uma distribuição. Resultado, a curva de infectados e mortos no Brasil subiu, ficou em alta, constante, e não deu aquele pico que arrebentou com a saúde pública em vários países. E agora, qual é a realidade? É a realidade pregada pelo presidente Jair Bolsonaro lá no início. Ninguém está mais, ninguém leva as pessoas mais para casa. Todos estão fazendo tudo com muito cuidado, usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações, mas todo mundo está nas ruas, trabalhando, se divertindo, evitando, evidentemente, aglomerações, em um caso, em outro, aglomeração. Se fosse verdade o que pregaram esses defensores do caos, o Brasil hoje estaria com metade dos brasileiros infectados, estariam todos no hospital. Não morreu ninguém por falta de atendimento, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Ninguém chegou aqui e me provou que houve alguém que morreu sem o atendimento pelo velho e seguro SUS brasileiro. Então, o presidente tem toda a razão. O que é de diferente aí é o tipo de linguagem que o presidente usa, ele usa uma linguagem popular, direta, que o povo entende, é a coragem de falar isso. Isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Veja bem, nenhum governador teve a coragem de encarar e seguir essa obviedade. Isso aí é a novidade. O resto é de que algum dia alguém diga, não, o presidente Bolsonaro tinha razão, não tinha que fechar nada. A gente não devia aceitar essa história de soldar porta, ninguém devia aceitar essa história de algemar pessoas nas praias e nem aprovaram uma legislação tão dura que nunca existiu no país e é aprovada em 24 horas no Congresso Nacional. Eu nunca vi uma legislação ser aprovada tão rápida assim. A conclusão é de que o presidente tem sim razão. A gente hoje está vendo isso. Não existe caos, nem ninguém sendo catado nas ruas e tudo está aberto. Fiusa. É o chamado à sociedade, porque o que você faz na França, por exemplo, né? Você está lá e, de repente, vem o presidente, o Emmanuel Macron, que é um demagogo, pusilânime, e decreta um toque de recolher. Toque de recolher. De nove da noite às seis da manhã, você é proibido de botar o pé fora de casa. Por que ele não demonstra? Durante o dia, você vai onde você quiser. Agora já asseverou, né? Agora já agravou. Mas a primeira medida era essa. Uma medida inócua em relação ao contágio. O que você faz quando você é um californiano, como a Ana Paula? A própria Ana trouxe aqui ao programa. Quer dizer, californiana no sentido de moradora do Estado. E ela contou que se passou uma regra para o dia de ação de graças, limitando o número de pessoas por residência, e o tempo de permanência juntas em duas horas. O Estado vai entrar na casa das pessoas para dizer que, passou de duas horas, elas podem se contaminar. Quem é que acredita em fundamentação científica de uma barbaridade dessa? Ninguém. Então, por que o chamado à sociedade? Porque é isso. As autoridades desistiram dos critérios. As autoridades, essas que estão fazendo esse tipo de medida, elas desistiram da sua responsabilidade, do seu lastro no conhecimento comprovado. Elas estão numa onda de controle. O ano está terminando e isso persiste. E eles querem levar isso adiante. Nós estamos vendo aí os pronunciamentos do Joe Biden nos Estados Unidos. Ele só fala disso. Eles querem criar, de fato, uma situação de controle. E por que eu digo isso? Porque eu estou vendo o disparate, o descompasso, a desconexão das medidas com o percurso verificado do flagelo. Não estamos vendo a desconexão? Então, estamos. Quer dizer, onde estão os laudos, por exemplo? Olha, certificamos que essa medida aqui foi eficaz na contenção. Não, eles fizeram projeções falsas sobre isso. E continuam atestando, ou seja, estão mentindo. E vão tentar continuar controlando. Empurrando as pessoas para dentro de casa e dizer que elas só podem sair vacinadas. Aparece o Aécio Neves das catacumbas com um projeto de lei para capar a cidadania das pessoas. Você não vai poder exercer a sua cidadania. O Aécio propõe isso. Se você não tiver uma vacina que ainda não existe e seguindo uma diretriz de obrigatoriedade para toda a população, que é falsa também. Já falei aqui hoje no programa e canso de dizer. Então, eu acho que o chamado do Bolsonaro é esse. É, olha, as autoridades resolveram mentir no embalo da pandemia. Elas resolveram usar isso para controle. Isso é patente, isso não salva a vida de ninguém. E, de fato, as sociedades não vão poder aceitar docilmente. Porque, senão, vai ter porta soldada aí para sempre. Você, Ana, o que achou das declarações do presidente? Olha, Vitor, eu acho que o Zé, o Augusto e o Fiuza já cobriram bem a parte sobre o coronavírus. Eu confesso que, às vezes, eu fico um pouco receosa com essa retórica dele de ser essa linguagem dele mais popular, essa linguagem que ele sabe que os chacais virão aí e vão tentar devorá-lo de qualquer maneira. Mas aí você pensa, não adianta o que o presidente Bolsonaro falar ou o que o próprio... Nós vivemos aqui durante quatro anos, não adiantou absolutamente nenhuma retórica mais calma ou um discurso mais calmo, mais diplomático do presidente Donald Trump, que a imprensa devorou absolutamente tudo o que podia de cada fala, se foi diplomática ou não. Então, ele realmente hoje falou em relação... Ele está certo como o Zé, o Fiuza e o Augusto colocaram em relação à ciência e ao coronavírus, que até hoje nada foi provado. A gente está falando aqui desde maio. Não sabemos nada dessa pandemia. Essa pandemia, nós vamos aprender no decorrer da pandemia o que ela vai nos trazer, o que o corona, como devemos comportar em relação ao coronavírus. Em maio, a gente falava, quem fala hoje, em maio, que sabe como cuidar ou do coronavírus, ou da sociedade, ou do lockdown, está mentindo. E hoje a gente viu quantas vezes a própria OMS voltou atrás de máscaras, de lockdown. Então, a gente percebe que a pandemia é hoje, talvez, uma das maiores armas, se não a maior arma política dos últimos anos. E o que me preocupa muito, e a gente vem falando isso aqui, é um ponto que o Fiuza tocou que é muito importante, que é a situação de controle, que é o medo, que é a instauração do caos, do pânico. Ou seja, você colocar o medo na sociedade numa camada tão profunda que os cidadãos, eles só confiam nos governantes, eles só confiam na palavra das organizações como a OMS, ou como governadores que querem implementar uma vacinação obrigatória com uma vacina que ainda não existe. Então, essa situação de controle, essa situação de pânico, a gente vê que é isso, para mim, dentro da pandemia, é a vertente mais perigosa disso tudo que a gente viveu esse ano, Vitor. Aqui nos Estados Unidos, agora com Joe Biden, provavelmente sendo eleito o presidente dos Estados Unidos, a gente já vê aqui, Vitor, a CNN hoje colocou no ar, no ar, a lista de todos os senadores que não deram os parabéns a Joe Biden, dos senadores republicanos, e pedindo que as pessoas ligassem para os seus gabinetes, cobrando os parabéns a Joe Biden. democratas estão na internet, como a Alexandra Ocasio-Cortez e vários outros, fazendo lista de quem trabalhou na Casa Branca para Donald Trump, para que essas pessoas não arrumem mais emprego nenhum. Esse é o perigo da gente suportar essa situação de controle, da gente suportar esse pânico implementado, suportar ficar numa espiral de silêncio diante de chacais aí da cultura do cancelamento. Não podemos ceder, temos que quebrar a espiral do silêncio sem medo, porque senão, daqui a pouco, todos nós estaremos falando que 2 mais 2 é igual a 5.